Sim, eu gosto muito do trabalho da Madonna, tanto é que viajei para assistir a essa turnê da Celebration Tour. Sempre foi um desejo meu, desde pelo menos 2012, que foi quando eu me lembro que tentei comprar ingresso para assistir da última vez que ela esteve no Brasil e não consegui. Mas eu não tenho essa obsessão pela pessoa em si. E é claro que eu considero que não é possível você separar a artista da obra. E no caso da Madonna, a obra dela sempre esteve imbuída das suas crenças, daquilo em que ela acredita, daquilo que ela defende. E como artista, ela é sim uma pessoa muito interessante. Agora, a gente precisa dar o braço a torcer de que ela não é simpática. Ela nunca foi conhecida por sua simpatia. Ela já foi simpática com algumas pessoas. Na entrevista com a Glória Maria, a gente viu uma Madonna sorridente. Também na entrevista que ela deu ao Luciano Huck. Mas ela não é conhecida pela sua simpatia e por ser acessível. Isso nunca aconteceu. Há outras divas que têm maior abertura para conversar com os fãs, para ser vista pelos fãs. Algo que a Madonna não tem. Ou não tem mais. Na verdade, até a turnê do MDNA, ela fazia ensaios abertos ao público. Desta vez ela vai fazer também, mas pode ser que você só veja ela cantando e vai embora. Ela não vai dar atenção para ninguém. Nesse sentido, a gente precisa entender também que ela já é uma senhora de 65 anos que acabou de vir de uma temporada de 80 shows. E eu me lembro em Austin, no primeiro dia, no primeiro show que ela fez, ela realmente disse que estava cansada. E eu imagino que deve ser muito cansativo você cantar, dançar e fazer todo esse evento com tanta frequência ao longo de vários meses. E aí agora existe também essa pressão que é de um evento histórico que vai acontecer no Rio de Janeiro. porque vai ser o encerramento, provavelmente, da carreira dela, dessa forma grandiosa, porque provavelmente ela não vai fazer mais turnês mundiais, turnês de larga escala. Pode ser que ela faça shows mais... daqueles shows mais intimistas, como foi o Madame X, mas é muito provável que ela não faça mais grandes turnês e, evidentemente, ela é uma pessoa que não precisa mais da aprovação de ninguém para ser uma diva e uma figura histórica. O que a gente vê no palco é uma figura simbólica, é um símbolo de algo que, pelo menos no meu caso, me interessa muito e que eu gosto muito por toda a questão da história LGBT+, por todo o posicionamento dela de ter quebrado certos tabus no passado, mas, agora, de fato, ela é uma pessoa que está ali no auge do capitalismo, porque ela é milionária, ela está entre as cantoras mais ricas do mundo e, para ela, não faz diferença aparecer ou não para os seus fãs no Copacabana Palace. Mas aí, eu repito, a gente também tem que entender que ela já tem 65 anos, vem de vários meses fazendo shows seguidos e ela deve estar cansada e está a fim de ficar quietinha no canto dela, só ensaiando e se preocupando com o que, de fato, vai ser o evento que todo mundo está no Rio de Janeiro para assistir, que é o show de sábado. Então, dá licença que esse pane eu vou passar.